Hoje eu quero me comprometer a fazer uma coisa com vocês, ajudar vocês a entenderem o potencial que Favela tem. Eu sei, eu sei, pode parecer meio forçação de barra e chato, mas Favela tem um potencial de mapa novo que é bem impressionante. E pra aquela galera do onde estão os mapas novos, Favela e Arranha-Céu são ótimas pedidas, e muita gente deixa de tentar jogá-los por não conhecê-los, mas eu te garanto que esse vídeo vai te explicar de forma bem simples a forma que Favela funciona. Caso eu consiga te explicar um pouco melhor a gameplay das terras Tupinikins do R6, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal. E caso vocês topem, a gente faz um vídeo como esse pro Arranha-Céu também, outro mapa que é babinha de jogar e ter um potencial competitivo absurdo. De qualquer forma, vem comigo que você vai gostar do que eu preparei hoje. Bom galera, eu sei que pareceu bizarro quando a Ubisoft anunciou que eles iam retrabalhar Favela. Eu confesso que eu não fui muito fã da ideia no começo também não, e muito menos a favor da ideia de trazer o mapa pra ranqueada, que é o cenário mais competitivo do jogo pra gente que não joga no profissional. Só que a gente tem muito medo do novo, essa é a verdade. A gente sempre julga muito forte ou muito fraco um balanceamento que a gente nem testou, ou às vezes a gente julga um mapa ruim sem nem mesmo conhecer a gameplay por ele, e esse é o caso de Favela. Geralmente a galera tende a gostar e tentar jogar mais os mapas quando eles aparecem no competitivo. Isso já aconteceu com Oregon e Chalé retrabalhado no passado, e se eu não me engano até com Mansão também. E pô, esse é um ponto bem preocupante, porque muita gente cobra mapas novos e armas da Ubisoft, mas quando chega algo minimamente diferente, recordes de banimento são realizados. Então a ideia desse vídeo não é falar que Favela é perfeita ou fazer geral jogar o mapa e pronto. Não, a ideia é simplesmente apresentar o mapa pra quem nem paciência de entrar na personalizada tem, e quando cair na sua ranqueada e você ser obrigado e torturado a jogar esse mapa, o desespero ser um pouco menor. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que nessa versão de Favela, a Ubisoft caprichou e usou muito da receita competitiva de mapas que eles têm, então vocês vão perceber que continua sendo aquela favela cagada de antigamente, mas ao mesmo tempo um mapa bem interessante. Outra coisa é que os fogos de artifício foram retrabalhados, porque no PC os fogos consumiam um FPS absurdo da sua máquina, e agora tanto no PC quanto nos consoles da nova geração, a situação já tá bem estabilizada. Mas vamos lá, esse vídeo eu vou focar bem mais no avanço do ataque em Favela, até porque o ataque tem mais liberdade de movimentação, e se você entender como ataca, rapidinho você pega a ideia de como defender também. No ataque existem alguns pontos de spawn como sempre, eu recomendo esse da rua por ser o mais seguro e mais acessível ao mapa também. Você não precisa dar meia volta no mapa para conseguir entrar nele, apenas subir uma escada e pronto. Olha só. Nascendo no spawn da rua, geralmente o caminho mais prático vai ser subir aqui a escada e chegar no último andar. Você pode ir para o campo de futebol também, mas vamos facilitar por enquanto. Aqui a parada é interessante porque você só tem duas opções, ou trabalha na escada vermelha, ou avança pela sala amarela, vamos chamar assim para ficar mais fácil. Começando pela escada, não tem mistério porque basicamente só existe um corredor com uma única sala da qual você pode morrer direto. Essa sala da esquerda não precisa se preocupar porque você tem a proteção da escada. Cuidado que é bem frequente rolar spawn kill por essa escada vermelha, principalmente nos atacantes que estão bobeando ali na sala amarela, então fica atento com ela. Agora passando para a sala amarela em si, aqui você só precisa se preocupar com uma única salinha, e a escada que também pode ter alguém avançando. A principal característica desse último andar é que você pode começar a utilizar o duto de lixo padronar ou fazer uma granada. Descendo aqui até o segundo andar, se liga. Ele conta com dois corredores principais, o corredor da lixeira e o da vermelha. Duas caos bem simples, né? O corredor da lixeira e o corredor vermelho. Esses dois corredores interligam os dois lados do mapa muito rápido, então vale a pena memorizar essa cal porque ela é importante. Voltando na região da vermelha, você vai notar que nessas salas do segundo andar, sempre vai ter uma sala grande e uma sala menor junto. Nesse caso aqui do arsenal, a sala menor conta com um paredão que pode ser utilizado para você fazer avanços mais tranquilos, e até prensar os adversários se o seu time trabalhar pela escada da lixeira também. Que inclusive, essa escada tem uma posição muito forte, para você rotacionar o mapa inteiro, ela é bem poderosa, viu? Diferente da escada vermelha, que só te dá acesso a um andar diferente, e da escada amarela também, que só te leva do primeiro ao segundo andar. Essa escada aqui vale a pena prestar atenção porque, assim como a da lixeira, ruxar por ela é muito fácil e rápido. Você entra no primeiro andar e ganha o jogo comendo as escadas, então abre o olho. Passando aqui para o primeiro andar, a fórmula de uma grande sala e uma sala menor acompanhada embaixo se repete. Só que no caso, a Ubisoft dividiu o mapa aqui em três setores, o apartamento verde, azul e rosa. Então o verde geralmente é onde vai estar mais próximo do campo de futebol, e terá a mesa de bilhar. E ficará perto da escada lixeira, o que é uma boa referência. O apartamento azul é onde vai ter a cama de casal e o sofá. Esse é o cômodo mais amplo do primeiro andar, então é fácil lembrar dele. Agora no rosa, só lembrar que a cozinha está aqui. Então memorizou bilhar, sofá e cozinha, você salva a gameplay aqui por baixo. Só que da mesma forma que funciona em cima, aqui no primeiro andar também existem dois corredores muito fortes. O primeiro é esse corredor da escada amarela, que liga o apartamento verde com o rosa. Já o segundo corredor é esse que passa pela maconha. Esse corredor também da lixeira, ele liga o mapa de forma bem mais tranquila. Geralmente sempre vai ter uma caveira ou um romer escondido por aqui. Enquanto no ataque, geralmente é por esse corredor que novamente pode rolar algum rush. Então memoriza pelo amor do tachanka essa área da lixeira, porque ela é muito importante. Agora que você já pegou as manhas para decorar o mapa, uma dica. Selecione sempre os bomb sites do segundo andar. Por quê? Como vocês estão vendo, todo o teto do primeiro andar praticamente é destrutível, e você vai ficar vulnerável demais com um sledge, um buck ou até uma simples carga de demolição se tiver. Enquanto no segundo andar, apenas um buck consegue trabalhar disso, fazendo com que a trocação horizontal seja bem maior. E a gente sabe que é geralmente o que a galera prefere, então vai de segundo andar mesmo. Falando de alçapão, aqui no segundo andar existem apenas dois simples alçapões. Um que fica embaixo da escada vermelha e dá acesso para marcar a entrada do campinho no verde. Se você pretende ruxar pelo verde, dá uma dronada ou deixa o drone aqui antes, porque a chance de ter alguém marcando daqui é bem alta. O segundo alçapão fica aqui no escritório perto da Belixas. Esse daqui a gente pode chamar de alçapão relógio. Ele marca a rotação dos jogadores pelo corredor maconha que a gente acabou de ver no apartamento rosa. O fato inclusive de existir esses alçapões e o mapa ser bem vertical, o Oryx se sobressai muito bem nesse mapa, o que é bom para a galera que curte o chifrudinho aí. Coisas a se notar que são muito importantes. O rush pelo arsenal é bem simples de ser feito e pode gerar facilmente bons resultados. Você pode rotacionar do segundo para o primeiro andar através da lixeira e surpreender os seus inimigos. Existe uma posição no bomb site do armazém aqui em cima das caixas que você consegue marcar o outro bomb site bem tranquilo e até o avanço no escritório com um simples pixel. A única preocupação de fato que você deve ter é o corredor aqui do vermelho, mas de resto é uma posição maravilhosa porque nem do terceiro andar você consegue ser eliminado. Outra dica muito importante, evite nascer por esse lado do telhado da escola. Por quê? Repara a quantidade de janelas e lados diferentes que você pode tomar um spawn pick. Tem no cômodo amarelo, tem no arsenal, tem uma janela na rotação da maconha, janela escritório, janela da sala amarela, as janelas das escadas da lixeira e as possibilidades não terminam por aí. Então evite esse lado aqui que é basicamente um consulado 2.0 e é um inferno. O principal problema de favela que era bem maior na versão passada e foi retrabalhada e deu uma melhorada, mas ainda existe, é o nível de jogadas verticais que você pode fazer. É muito fácil, por exemplo, aqui do telhado, você conseguir marcar o primeiro andar com o pixel correto na sala amarela. Ou, por exemplo, é muito fácil você conseguir marcar a rotação de todos os andares através dessas janelas. Então o ataque, ele por conta própria já tem desvantagem em relação à defesa que é dona, entre aspas, do mapa. Porém, favela é um mapa que dá muita oportunidade pro ataque trabalhar e muita vantagem mesmo. Se você aprender qual cômodo dá em qual salinha, você se torna o mestre das jogadas verticais em favela e esse é o grande segredo da parada. Então conseguiu perceber? Favela não é um bicho de sete cabeças. Pode parecer meio complicado, mas é justamente essa a parte legal. A última vez que a gente sentiu algo similar de não conhecer nada do mapa foi com Outback em 2019 ou até com Mansão em 2018. Então explorem esses mapas de troll, entre aspas, como a galera chama, porque se eles entram na rotação ranqueada tem um motivo. Em 2022 devem chegar novos mapas inéditos, mas por enquanto, Favela é uma ótima oportunidade pra gente curtir um pouco mais. No competitivo, eu não sei se Favela seria muito bem-vinda, mas com certeza é algo que os profissionais e a Ubisoft devem estar testando em off. E eu quero saber de você. Você conseguiu aprender um pouco mais a respeito de Favela com esse vídeo ou vai precisar revê-lo? E será que pode chegar a Favela no competitivo? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. E ó, aparece lá na Twitch que se aparecer Favela durante o Pique Banda Ranqueada, a gente vai tentar jogar e mostrar que Favela vai muito além de uma decisão troll. E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal G6Gamer para vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. e até mais.